Babaca Babaca Esse tesouro de mulher estava do seu lado E você só fez ela sofrer Babaca Só que outros como eu só queria uma chance E de repente pros meus braços ela veio Babaca Babaca De tanto encher o saco Aqui veio ela parar E não adianta mais Não adianta mais Você querer chorar Babaca Ela é a luz dos olhos meus Como é forte o teu brilho E eu a quero demais Eu não quero nem lembrar O tempo vai passar E no passado você vai ficar Você vai ficar Vou fazer ela feliz Foi o que eu sempre quis Não deixe ela por nada Babaca Seu babaca 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 Ela é a luz dos olhos meus Como é forte o teu brilho E eu a quero demais Babaca Eu não quero nem lembrar Não libra por nada Seu babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Você é mesmo um babaca Pataca!